Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje é dia de funcionar a Today do Mike 021, bora pro vídeo Aí rapaziada ó, tá aqui a Today, certo mano, o escape aqui ó, o Ganso mandou pra nós a curva, certo? Mandou a curva e o restante do escape a gente aproveitou o que era dele mesmo, certo rapaziada? Então tá aqui ó, falta aqui, o Cauê tá terminando o chicote, então tá desmontado o painelzinho da frente Já tá copiando um lugar, a corrente né, a transmissão vai usar a que ele andava no motor lá de estrada, o HC Certo rapaziada ó, tá aqui o escapamento dele mesmo, que é o escapamento da moda dele, o GRS Tá ó, só que essa curva aqui, o Ganso da GRS mandou pra nós rapaziada, vai lá no Instagram do Ganso lá mano Segue ele lá e agradece aí, é, pela essa curva aqui ó Rapaziada, voltando, aqui acabou a bater óbvio aqui da câmera É, então aqui ó, vai lá rapaziada no Instagram do Ganso e dá uma força lá pra ele lá e agradece Por ele ter mandado essa curva aqui pra gente finalizar esse projetão aqui da Today do Mike rapaziada ó Pra quem tá acompanhando aqui, pra quem tá chegando agora e não acompanhou né Esse motor aqui é um motor de CB300 tá rapaziada, com pistão de F800, o pistão é 82mm A moto tem pino cursado de 2mm, tem pino cursado né Cauê? Acho que tem pino cursado Tem, pino cursado A moto é 330 cilindrada rapaziada, certo? Opa, isso aí não faz isso que é hein Cauê A bateria não cabe em lugar nenhum Não cabe? Eita, nós trocamos a bateria dele rapaziada, tava com a bateria de CB500 Só que a moto ficou muito tempo parada, a bateria lá dormiu e não quer acordar mais Ela morreu E também não vai ter mais necessidade de ter uma bateria de CB500 porque é um motor de CB300 Ele carrega tudo bonitinho, ele tem um motor de partida dele filézinho, certo? A moto vai andar com o cabelador que tava antes né, no outro projeto, tem um cabelador de falco rapaziada ó Certo? Então o Cauê já vai funcionar pra nós ver aqui a moto como que tá Tá aqui a pop do Pedro, tá colocando o painel da Street Fighter rapaziada Se você puder também ir lá no Instagram da Street Fighter lá e agradecer também aí pelos painel que eles estão mandando pra nós Certo? Tá aqui a moto do Pedro E não é só a moto aqui não rapaziada, ele também tá aqui ó E aí? O que você achou dessa moto aqui? Mano, ficou da hora hein velho Top? Eu quero gravar um vídeo você andando nela, eu quero gravar sua reação Porque eu não vi você andando com ela ainda Você vai ver eu queimando a perna ali no escape? É Ó Mas aqui foi ramelagem minha mano Ah não, mas ficou da hora hein velho Ficou da hora, ficou top né Ô meu Deus do céu, ficou muito da hora E vamos passar no Dinamo pra ver cavalaria né Será que trouxe alguma potência, esse escapamento aqui? Ah, vamos ver né Vamos ver, eu acho que deu, o negócio ficou top velho Top? Vai fazer um escape pra essa aqui também ó E o Pedro trouxe outra pop também rapaziada Mas como vai ser esse escape aqui, vai ser desse jeito aqui? Não, não Vai ser normal Vai sair normal, é Vai sair normal Ah, é outra ponteira né Essa é a outra ponteira do Ducati né Que a Ducati usou duas ponteiras É Certo, entendeu rapaziada Esperando aí o lançamento aí do Ganso Escape novo Ah é mesmo né, o Ganso vai, e vai, e vai, e o Mike já ganhou um também Então, como é que vai mandar um pra ele? É, olha lá rapaziada da moto ó Ó Partida tá dando hein Motor parece que tá meio pesado mas Acho que é essa primeira partida Depois que dá a primeira partida ele, ele solta e fica leve igual uma pena Rapaziada, tem uma moto que já cantou Vai ter que ver né, se tá dando face tudo bonitinho, tudo certinho Mas já cantou aqui o motor, já girou Já girou o motorzão rapaziada ó A Today vai voltar pra Londrina braba hein Eu espero que fique braba essa moto aqui E depois tem que acertar o cabrador né Cauê Ainda tá com a regulagem É né, vamos tentar funcionar Tá com a regulagem Que tava no outro motor ainda né Ah, e lembrando rapaziada, a moto não vai ser mais álcool Tá, a moto vai ser gasolina Ela tá com álcool aqui dentro ainda né Cauê Tá A gente vai usar esse álcool aqui só pra funcionar a moto Mas a regulagem vai ser feita na gasolina Então Cauê vai ficar aí nessa responsa aí Você acerta Cauê Ah, o Cauê acertou a pop aí rapaziada Também na gasolina, cabrador twister E esse daqui vai ser acertado no cabrador de falco Ó É pesado dar um motor pra dar partida hein mano Olha aí rapaziada Primeira partida do motor hein mano Será que tá dando uma faísca? E ver essa vela também Como que tá essa vela aí Porque Ela nem viu como que tá essa vela aí Olha rapaziada Como que ficou a adaptação do motor Certo? Que ele fez suporte aqui Eliminou Aquele cano que vinha aqui do quadro Eliminou o cano Então o cabrador ele fica livre ó Olha o tamanho do cabrador Ele fica livre aqui dentro Né? Não atrapalha ele Certo? Aqui colocou o peito ó Tudo bonitinho ó A curva aqui passa bem próxima Mas aqui não vai influenciar em nada Tá filé do boi Radiador aqui ainda falta com ele Depois fazer um suportezinho aqui Eu vou fazer um arroz E aí eu vou parar pra usar ele tudo Já era Então Aí não vai ter mais problema aí Igual tava acontecendo de quebrar né Quando nós fizemos uma chapinha soldada Aí tava acontecendo de quebrar Então isso não vai ter mais problema Olha só que resta aqui É fazer funcionar a moto Rapaziada Fazer funcionar Terminar de montar né Acertar freio Acertar tudo aqui Poção de escapamento Bonitinho que vai ficar Fixar radiador É isso aí rapaziada Vamos ver se a moto não faz isso aqui Tá dando não né carinho Nós já descobrimos aqui A moto não tá gerando faísse Como ele vai fazer gerar faísse aqui Rapaziada Rapaziada o trem deu faísse agora Cauê trocou o CDI E era o CDI que tá com problema né Cauê Eu tava ter um CDI de 150 Na instalação Aqui na verdade é um chicote de 150 Isso Eu transformei ele em trifasco Coloquei o modificador de twister Aí ó Tô usando a bobina de estrada E o CDI de 150 Misericórdia É um x-tudo X-tudão X-tudão Pão, ovo, calabresa, mortadela Tá sem o punho aqui de partida É tá sem o punho ainda rapaziada A gente vai colocar punho novo Tudo punho novo Ainda vai forçar uma partida Isso Aí rapaziada ó Bateu pegou-se moleque ó Olha aí rapaziada Aqui não tem cabo pra acelerar o trem aqui Tá ligado Mas ó Aí rapaziada Aí rapaziada Não me ligou Repressão né Tem óleo no motor não? Tem tubão ainda Aí ó Óleo novo rapaziada Lembrando que a moto não vai ser alta A moto vai ser gás Ágolina Ó Tordão Pistão de F800 Aí ó É rapaziada Primeira partida do motor aí Vamos acertar aqui Isso Olha tem que acertar né Que pau rapaziada ó Carburamento aí ó De falco Eita miséria Finalizar esse chicote agora né Marocorrer vai finalizar o chicote aí rapaziada ó Olha aí pra poder dar um rolê na rua É Finalizar tudo na verdade né a moto né É não Vim finalizar o chicote e tal O chicote ainda tá É Tá tudo descrasqueado aqui o chicote ó Certo rapaziada Marocorrer vai Colocar os punhos novos aqui ó Certo Acabar de fixar o radiador Acabar de fixar o radiador Acabar de fixar o radiador Vai dar um rolê na rua né Vai dar um rolê na rua né Vai ver se tá bruto essa moto aí Será Vai vai passando Tomara né pistãozão de F800 Duro que pesa meia tonelada 2kg de pistão Só vê ela e o pistão que tava Que era de Hayabusa No outro motor né É mesmo É a mesma coisa Não tem muito É o mesmo tamanho Na outra era 81 né Ah 81 Esse é 82 mano Só que o curso aqui é menos né mano Então Filé do boi rapaziada Demorou Vamos ver se não é da outra partidinha Pra vocês verem Fechou Olha o tanque dele aí rapaziada Com excesso lá É só encaixado Só normal O curso tá encaixadinho Rapaziada É O curso tá encaixado E aí calma Tem que dar uma regulada No bagulho né Que foi só pra galera ver Foi um teste pra nós ver Se o motor tá funcionando certinho Né mano Então o motor tá filé Foi colocou o tanque A gente vai esgotar esse álcool aqui E colocar aí a gasolina né É isso neguinho Tá ansioso pra dar um rolê no bagulho Rapaziada Tô quase deixando essa moto no álcool No álcool Será mano Acabou Acabou Ah eu acho que fui na gasolina Porque o Mike vai dar trabalho Depois A moto da bateria tá ria Tá funcionando aqui ó É lá em Londrina É frio mano É igual aqui É igual aqui É igual aqui É né Aqui é calor Lá é frio Lá o bagulho é meio embaçado Então rapaziada A gente vai terminar de regular o motor É pode ver aí que tá tudo Cheio de óleo aí A gente vai lavar a moto ainda mano E é isso aí rapaziada Então a gente Só deu uma partidinha pra vocês verem como que tá a moto Ela tá praticamente tudo adaptada Olha que a gente vai terminar aí agora Ah de fazer regulagem de carburador Fazer o acerto de Acerto da moto agora É adaptar a bateria certa aqui Passar Um bagulho no chicote aí Um afeto isolante Certo? Tem bastante coisa pra resolver rapaziada Próximo vídeo a gente já vai andar com ela Fechou? É isso aí então rapaziada Até o próximo vídeo Tchau Tchau